Fala galera, beleza? Jotani aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez tudo aqui pra vocês Uma Ilha vs Ilha, que é um minigame que eu trazia aqui no canal, aí eu parei e agora eu voltei, mano, vocês estão ligados E hoje o Ilha vs Ilha é uma batalha de Pokémon, mano, é o Mewtwo vs o Axios E eu tô aqui com o Jeito Noob Mais conhecido como Noem, e aí galera? Então, mano, o Noem, que é o Jeito Noob aqui, ó, o Lindão, não, Lindão não, já é demais Ele tá como o Axios, e eu tô como o Mewtwo, velho, vamos ver quem vai ganhar essa batalha Mano, se vocês querem mais vídeos dessa série, comenta aí, deixa seu like, que é muito importante Se você deixa seu like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E também comenta aí quem vocês acham que vai ganhar, se vai ser o Mewtwo ou o Axios, fechou? Então, todo mundo comentando aí, que é muito importante Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que é muito importante também, tá ok? Segue no meu Instagram e no meu Twitter, que tá aqui na tela, que tá na descrição E passa no canal do Noem, que tá aí na descrição, que é importante também E ele tá voltando a postar vídeo lá, mano, então vai lá, fechou? Bom, galera, como é que funciona? Basicamente a gente vai ter 32, não, um pack de Lucky Block E tem esse Totem aqui, e basicamente a gente tem que defender o Totem E ir com os lintens da Lucky Block e atacar o outro, fechou? Tem que ir pro Inventor já, né? Tem, tá tudo ok, mano, tá tudo vral, tá ligado? Deixa eu colocar aqui no normal, que tá no Pacífico E vou pegar aqui os lintens, já pode começar a abrir as Lucky Block, tá pronto aí? Nossa, o cara já tá abrindo Só a Prince, ó Ó o Lucky, ó, já tô bem Não, não tô não Abóbora, ó É, mano, abóbora, tá ligado? O? Lucky Villager? Batata, tá ligado? Nossa, morri Já, já comecei morrendo O cara... O cara é bom, velho Ah, veio a abóbora aqui também Opa Ah, mano, só veio isso aqui pra mim, velho Nossa A ostentação já aqui Só chora Ah, lembrando que vale Lucky Potion e o Lucky também, tá? Opa, nem queria Peraí, deixa eu ver Ah, não tem Infinity Ah, pegou o que eu peguei, então Ó a gama, né? Bota o Infinity? Deixa eu ver Deixa eu testar aqui Beleza Tem Ah, mano Ó, gente, às vezes Vocês têm ouvido uma cabra aí, berrando É porque meu vizinho tem uma cabra, tá, gente? Isso é normal É, não, é dele, já Gente, é dele É ele que não quer Gente, não vai ficar com essa ideia ali Que é meu sempre, tá ligado? Fazer o que, né? Fazer o que, né? Ai, meu Deus do céu Meus itens, peraí Agora veio, agora veio Vê o que aí? Nada O Infinity, né? Não sei, será? Já sabemos que ele tá bonzinho Já, já vou fazer o que aqui Aquele belo peitoral, tá ligado? Que nós é desses Ah, e não pode colocar TNT não, tá? Vai explodir o totem Lógico, é Só pra constar aí Né, senhor? Não, não Isso é coisa de novo Mano, eu tô caindo lá embaixo Ah, é toda hora pra me pegar os itens Que tá caindo lá embaixo Ah, pra que eu dei ideia Pra que eu dei ideia Meu Deus Eu tô praticamente fudinho, hein, já? Meu batata, mano Nossa, mano Ele tá fudinho É, agora eu tô fudinho, meu gente Agora eu tô fudinho, mano Agora eu tô fudinho É Ô, paródia é comigo Nossa Os cara querem roubar a gente Aí a O maestro aqui, tu viu? O maestro Só sei que nada eu sei Opa Opa, foi um indireto aí? Eu senti? Ai Mas nem foi, tá ligado Só que eles mandavam indireto É, só que eles mandavam Ele mandavam direto logo, né? É, mandavam direto Meu pai Que eu não tenho mais Ele ia dirigir minhas paródias Pra ficar boa Porque eu fui comprar um cigarro, né? Vai se ferrar, velho Cara trouxa Você é louco, velho Mano, não veio nada, gente Pra mim, mano Mano Meu Deus Eu não acredito que eu fiz isso Só vem bagulho de água, tá ligado? Pra me pegar bagulho de água ali e tal Eu tô quase pegando o bloco de diamante Que tem na minha Aleluia, diamante Primeira vez É sério, mano? Você é louco Você acha que eu minto? Mano, eu só queria uma coisa, velho Ah Enderpeel Ah, já dei Essa aí foi a primeira da Q-Block Aham Se for, você já tá virado aqui Ué, mas Ah Muito obrigado pela ideia Isso aqui tem que aí O cara abre tudo Ai Ai Dá dificuldade Por favor, gente Na moral Ah, não Não, quebrou meu totem Ah Que pena Como é que eu não tenho Daquelas loujuras ali Ué Quebrou teu totem, mano Eu achei que ia fazer a ponta e bugou É, já tinha Essa coisa Ah, não, mano Ai Tá de sacanagem Nossa Eita Pega, mano Tô chegando Eu vou na humilda, tá ligado Mano, já tinha na moral, por favor Tenha dó Não tenho nada, mano É? Não tenho nada Eu também não tenho nada Não tenho nem madeira Pra craftar Eu posso pegar madeira, não? Ah, árvore não é velho Tem uma árvore aí Explodiu Pode, gente Vou deixar Ah, é Pegar madeira Eu vou pegar madeira Você tava vindo pra cá, ué Nossa, gente Você tá muito ferrado Na minha mão, velho, agora Pegou suas madeiras já? Peguei já Pegou, né? Eita Eu faço dezesseis Tá bom Eu já tinha Não tá Não tá fazendo o que eu tô pensando Que tava fazendo, né? Não, velho Tá aqui Diversão na vida Você já pegou a madeira? Já Faz tempo Que bom, né, velho Você já pegou madeira Mano, eu pensei que tu tava quebrando tudo aqui Mano, eu já tinha Tô nervoso Não consigo fazer uma armadura Tá nervoso, velho? Tô Sabe o que você faz? Vai, vai pescar Tá ligado? Eu tenho água aqui mesmo Fazer isso Tem água, velho É, ô louco Mano, você é o bichão, então Sou Queria ser tu É meu sonho, tá ligado? Tem água? Não, você é igual a você Você é dos carinha da África também Mano, você é famoso e tal, tá ligado? Não é só Isso é o jeito Ia se enrolar o sonho aí pra me atacar Quer atacar, velho? Eu tô atacando tu Ah, tu acha que eu vou te atacar? Ah! Se eu for baixar os gringos Não, velho, eu fui fazer ponta rápida, tá ligado? Aquela ponta rápida que faz E é meio inútil Não, não é inútil, é rápida Tá ligado? Ah! Ó, mano, isso é arco, velho Arco não vale, velho Entendi Ah, se for pra ficar no arco Não vai acabar isso aqui nunca Então, Jardim Sai! Mano Mano Pior que não dá pra colocar abóbora ali, é Ai! Ai, Edu, já tô pronto pra chegar aí, velho Agora tu tá ferrado Ah, mano, agora tu tá ferrado na minha vida, velho Filho da mãe Caiu aí? Cai, pô Ah, tá Ai, Edu, não me sai, velho Eu tô brincando com a cara do lado do bloco E o cara não deixa Ah, mano, que droga Tá chato Eu tô em desvantagem Ah, agora eu tenho o bloco Agora eu tenho o bloco Não Nossa Ah, deu barraquinho Aí não pode dar barraquinho em batalha não, hein Caiu no lugar alto Nem vem Mano, não tem a ver jogar Ah, mano Agora eu tenho o barraquinho Você tá em batalha ainda Nossa, ferrado Batalhando lá embaixo Nadando Batalhando nos poucos peixes Oi E aí, filho Gostou do alé? Não Prepare Mano Ah, mano, eu vou perder Porque eu não tenho derpil Ah, não, mano Tô pegando fogo Tô pegando fogo, velho Caraca, mano Mulher, quantos dados de fogo que tem aqui, tá ligado? Desde o nube Mano, sai, velho Cara chato Mano, é impossível, velho Jogar com tu, na moral Vem Vem cá Não, vem Vem Não, eu vou deixar Vem Esse cara é chato, velho Cara é chato, velho O cara é insuportável, velho O cara é insuportável, mano Aqui é Mewtwo, tá ligado? Aqui é o treinador de Pokémon, velho Que é vida louca, tá ligado? Mano Cadê? Toma Que caraca, que caraca Não pode dar barraquil, não Tá com poção? Tá Se você cair lá embaixo Vai Não pode dar barraquil Só quando demorar um minuto Aí deu barraquil, eu vi Ai, Jesus Para Cara chato, velho Não, olha assim Não vai valer arco Vamos PVP Sério Não Mano, não vai acabar nunca Eu castei o esmeralda Na block block Pra venciar Grande merda, esmeralda Mano, sai, velho Cara é chato, insuportável Toma GDK, Toma GDK Ah, é uma brigaú Sai, velho Mano, tu não tá tomando cabelo Tá de hack Não, não Toma aí, GDK Toma aí, GDK Bora, bora, bora Bora, clã O GDK pra não tomar cabelo Eu tô melhor, eu tô melhor Eu tô melhor, eu tô melhor Mano Não, velho Não, ó, gente Ele tá de hack, sério Não tem noção não Tô não Mano, tu não tá tomando cabelo Qual a noção disso? Eu tava tomando cabecinho, mano Agora que eu vi Tá no pacífico Não, tiro do pacífico Tiro do pacífico Mas não, para Não, velho Bora sem arco Sem arco, GDK Na moral Não, é muito chato Cara é chato Nossa, eu vou dar Eu vou dar barra clia em tudo Daqui a pouco Não, eu tô com duas lockputions Nem vem E aí já tinha Tá bando desistir já, né Nossa, mano O cara foi um castelo Mano do céu Tá bom, GDK Vem Beleza Vai aí Certeza, Jotinha Eu tô com o resto GG Sério Tá zoando É mentira É mentira Pode viver Pode viver Ah, mano Tá de rápido Mano, você não tomava cabelo não, velho Não tem noção disso não Mano, vê ele aqui Poxo pra mim agora Eita, porra Viu que eu tô OP? Ah, mano Era só quebrar isso aqui Ah, mano Mas foi massa, velho A batalha Na moral, velho Foi da hora Fazer o que, né Nossa, tá lagando Não, não tá lagando É que eu tô OP, meu irmão Não morri não Nossa, tô lagando Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Mano, não deu pra ganhar Porque o cara tá OP também, né O cara tava com o EDP e tudo Mano, eu não tive sorte Mas aí, galera Espero que vocês tenham curtido E deixem seu like Se você não deixou ainda Valeu Falou Eu vou